Música Muito boa noite, já estamos no ar ao vivaço com o nosso programa Panorama desta sexta-feira. Meu parceiro Emerson e eu, com muita coisa bacana para vocês neste programa. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, tem dicas maravilhosas, tem matéria também muito legal que o meu parceiro foi fazer, né meu parceiro? É verdade, o programa está recheado, boa noite para você que está ligado aqui na TV Guarapari, que bom poder contar com a sua audiência no finalzinho dessa semana que já está chegando ao fim. Que maravilha esse cheirinho de final de semana que a gente gosta. Olha, eu não vou te enganar não, que esse final de semana está sendo bem vindo, tá? Porque a gente está trabalhando pra caramba, apesar de que a gente vai continuar trabalhando no sábado. No sábado tem mais, viu? Como a gente falou ontem, né? Tem novidades vindo por aí, já já vocês vão saber muita coisa, mas vamos por partes, né? Vamos por partes, que ainda estamos na sexta. Ainda estamos na sexta, estamos ao vivo nessa sexta, você que está assistindo a gente, agora são sete horas em ponto, estamos aqui na TV Guarapari, agradecendo, lógico, a sua companhia, não só de assistir, mas de interagir com a gente também pelo nosso WhatsApp, que o número vai aparecer aqui embaixo, já já, é o 997819967. Eu acho que nem precisava de repetir, porque todo mundo já tem esse número salvo no celular. Ah, meu filho, mas todo dia tem gente nova chegando aqui neste programa, tá? A gente sempre tem convidados novos participando do nosso programa, então vale a pena deixar o número mais um pouquinho aqui, pra você que ainda não arquivou, coloque aí na sua agenda pra poder participar com a gente. Isso aí, manda sua mensagem, pode também mandar fotos e vídeos, a gente ama mostrar a vocês, que é o que a gente já vai fazer nessa abertura logo. Vambora? Vambora, você no Panorama. Vamos ver a primeira fotinha da Juju, que mora no bairro Jabaraí, Juju Jabaraí, olha lá, toda produzida, o cabelão dela. Fez pose e tudo pra aparecer aqui, hein, gostei. Um beijão pra você, Juju. Pérola é a segunda foto do bairro São Gabriel, mandando até um biquinho ali, um beijinho pra gente. Ah, que gracinha, gente, beijinho pra ela. Lindinho pra, lindinha você, Pérola. Maikele agora vai aparecer, ela é de Santa Mônica, fez sete anos agora recentemente, esses dias. Linda também, parabéns pra ela, muitas felicidades. Toda arrumadinha ali pra aparecer na TV também, beijo, Maikele. Josi do Ipiranga, cadê a charada da nossa Josi aqui? Cadê a minha charada, gente? Ah lá, ela mora no Ipiranga, mas nessa foto ela tá na Praia do Morro, que eu tô reconhecendo, viu? Passeando, que ela não é boba, igual a charada dela, gosta de passear. Isso, verdade, não para em casa, ela vai ter perna. Josi, beijo pra você. Esther agora, ela é neta da Wanderleia, de Nossa Senhora da Conceição. Gente. Olha o topetão da Esther, olha lá, a franjinha dela que subiu. Gente, o que é isso? E essa bochecha, coisa mais gostosa da vida. Lindinha, Esther. E pra encerrar, tem a foto do Joaquim, do bairro Ipiranga, lá se divertindo. Se divertindo também, se divertindo, brincando, brincando ali. E ó, vou te falar, aqui isso aqui é gostoso, tá? Ser criança de verdade, brincar, né? Fazer bagunça na rua, em casa, sair do celular, sair dos videogames e curtir a infância, que é muito gostoso. Isso aí, bom demais. Você pode fazer igual ao pessoal, manda sua foto também pro nosso WhatsApp, manda foto do filho. Geralmente o pessoal manda as crianças pra aparecer ali aqui. Todo mundo gosta de aparecer na TV. Foto de paisagem, foi viajar? Divide, compartilhe o seu momento aí com a gente. Divide viagem com a gente aí, né? Pra mostrar um lugar novo pra gente. Isso, vai fazer alguma coisa diferente no final de semana, registra e manda pro nosso WhatsApp. Por falar em fazer alguma coisa diferente no final de semana, tem dicas aqui, inclusive. Claro que tem, porque há aqueles que gostam de bater perna, como você disse. Sim, de uma baladinha. E há aqueles que gostam de uma coisa mais reservada. É, você é de qual time? Eu sou dos dois. Tem que variar, né? Eu sou dos dois. Tem dia que eu gosto de ir pra rua, tem dia que eu gosto de ficar em casa, tem dia que eu gosto de ir com os amigos. Eu sou de tudo, meu filho, um pouco. Eu também. Eu brinco com meus amigos que, assim, pra gostar de mim tem que entender que num dia eu vou dormir nove e meia da noite. É. Outro dia eu vou virar na balada e vou chegar em casa seis horas da manhã. Pois é. Eu consigo ter esses dois lados. Eu sou dessas também, meu filho. Lá em casa nós somos desses também. Meu marido e eu. Embora ele fale assim, Josi, depois que a gente fica velho, é um dia fora e três dentro pra recuperar. Muito bem, tá dada a dica. Então, agora nós vamos saber direto o que que é notícia, gente. O que que é destaque aí na nossa cidade, na nossa região, com o nosso quadro Notícias do Dia. E aí, Cecília. Boa noite. Bem-vinda mais uma vez. E aí, Josi. Boa noite pra você, pro Emerson, pra todo mundo que acompanha a gente de casa. E olha só, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente concluiu o inquérito da morte do menino de 16 anos que acabou eletrocutado na Lagoa. No mês passado, no dia 25 do mês passado, a Lagoa que fica ali no bairro Fátima, Cidade Jardim, o antigo Nossa Senhora de Fátima, né? E aí ele indiciou o dono da casa por homicídio com dolo eventual. Então, o dono da casa, ele entendeu que ele assumiu o risco, não fez de propósito, mas assumiu o risco de matar quando colocou eletricidade na água. O dono ali desse imóvel, quando, né, for julgado aí pelo Ministério Público, pela Justiça, que o Ministério Público é quem vai oferecer a denúncia, mas quando for julgado pode pegar de 12 a 30 anos de prisão pela morte do garoto. Pois é, é uma história muito triste, realmente, né? E é claro que a família pede justiça, porque, como foi entendido aí, né? A partir do momento que você coloca uma cerca eletrificada ali na água, né, com condição de água, você realmente assume o risco, né? E a família espera por justiça, porque era uma adolescente, estava ali se divertindo, nadando e, do nada, perde a vida. Além ali da cerca ter sido energizada de forma manual, assim, ele pegou uma fiação da energia de casa e colocou ali, debaixo da água, colocou numa cerca, ele ainda não colocou placa nenhuma avisando que aquilo ali estava acontecendo, realmente uma situação muito complicada. E aí o delegado falou que sabe qual que é o motivo dele ter colocado essa cerca? Porque ele não queria que as crianças subissem até o deck para pular, porque ali tem uma pedra embaixo daquele deck e aí as crianças iam até a pedra, subiam no deck e usavam para pular. Não, mas o motivo, então, para ele sinalizar, porque ele sabia que crianças poderiam encostar ali, né? Então, realmente complicado. Realmente. A gente vai falar também de um acidente de trânsito, que aconteceu na manhã aí desta sexta-feira, envolvendo três veículos ali no Perocão, um local que já é muito conhecido ali por acidentes, as pessoas cobram sinalização ali, todo mundo pede um sinal, eu mesmo, já fui várias vezes ali para cobrir acidente. Esse acidente de hoje envolveu três veículos, dois carros de passeio e uma van e aí ficou um homem, ficou ferido e aí chama a atenção para a necessidade da sinalização ali no local, né? Com certeza, né? A sinalização e a atenção também dos motoristas, muito importante. Essas e outras notícias é daqui a pouquinho no Jornal Guarapari, tá bom? Tá certo, então, meu amor. Um beijo grande para você e ótimo final de semana. Para você também. Tchau, tchau. E aí, meu parceiro, eu estou falando aqui de final de semana, me conta aí, tem participação para a gente aí? Temos mensagem no nosso WhatsApp, que a gente pediu, o pessoal está participando, deixa eu ver, fui dar uma olhada se a gente está no enquadramento certo ali, estamos, estamos ao vivo. 7 e 9, aqui é a Ivanete de Santa Rosa, estou ligadinha no Panorama, amo vocês. Aí ela mandou a fotinha da netinha dela, Lana Alana é o nome, viu? O beijinho para a Lana, a gente já vai mandar agora, a fotinha vai passar uns dias depois. Lana Alana? Isso aí. Eu conheço duas irmãs com esses dois nomes, uma se chama Lana e outra Lana. Viu? E essa aqui reuniu os dois nomes da mesma. E um só. Ela tem, ah, está com três dias hoje, está completando três dias hoje. Gente, recém-nascido, que gracinha. Beijinho para a Lana Alana, viu? Boa noite, galerinha do Panorama, Isabel do bairro Kubitschek. Beijo. Isabel, esse aqui também é legal, sou o Vander Lee e quero parabenizá-los pela forma descontraída que vocês apresentam a esse programa, que ganha mais audiência a cada dia, parabéns. Ah, muito obrigada, já gostei de você, meu amor, fica aqui ligadinha com a gente, cola que é sucesso. Viu? Quando puxa o nosso saco a gente gosta. Ah, a gente gosta. Tem mais uma aqui, deixa eu ver, tem um de fundão aqui, ó, Robson lá de fundão, boa noite, está assistindo a gente. Beijo para você, Robson. Robson, querido, um beijo grande para você, assistindo a gente aí direto de fundão. Gosto, assim, desse pessoal de outros municípios aí também assistindo a gente, né, e virando aqui, ó, cadeira cativa. Descobrindo aqui o panorama, né, só mais uma que está chegando mais, depois no próximo bloco a gente vai ler mais mensagens, ó. Boa noite, Emerson e Josi, amo vocês, mando um beijinho e feliz aniversário para o meu netinho Caio. Quem mandou? Deixa eu ver. Quem mandou? Sou de Guarapari, meu nome é Helena. Helena, beijinho para você e para o Caio, fazendo aniversário, então, parabéns, muitas felicidades para vocês. Isso aí. Partiu o intervalo? Daqui a pouco tem mais mensagem agora, vamos com previsão? Vamos, porque é sabadão, né, bebê? A gente vai trabalhar, mas tem muita gente que vai estar de folga. É, final de semana chegou até que enfim, sabadão de sol e calor aqui na cidade de Guarapari, já está na tela, inclusive, a mínima amanhã é 19 graus e a máxima 32. E a gente vai voltar já já. Muito bem, estamos de volta já, muito rápido, meu Deus. Rapidinho, meu folha, é VaptVupt, como diria o professor Raimundo? Eu adoro, meu Deus, que bom. Mas deu tempo na hora do intervalo de você pegar seu celular, mandar mensagem para a gente, no nosso número do WhatsApp. E aí, eu já vou ler aqui, ó, boa noite. Eu sou a Eleni, estou ligadinha em vocês, amo muito vocês dois, sucesso. Beijo, Eleni. Obrigada pelo carinho, meu amor. A gente está aqui, ó, junto e misturado, hein? Estamos juntos aqui na TV, viu? Jô e Emerson, aqui é a Fátima de Pontal de Santa Arinda, Nova Guarapari. Meninos, amanhã é meu nível. Manda um coraçãozinho para mim, um beijão para mim. Que isso, gente. Aniversário amanhã, sabadão, coisa deliciosa. Um coraçãozão para você, meu amor, parabéns. Muitas felicidades, que Papai do Céu te abençoe sempre, viu? Você é panorâmica que eu sei. Panorâmica. E mais uma aqui, de outro aniversariante, esse especial. Esse vai merecer, eu acho que não um coraçãozinho, um coraçãozaço, hein? É mesmo? Boa noite, a Sabrina, que mandou para a gente, manda um beijo para o meu pai, que completou 91 anos de idade ontem. Fizemos até uma festinha para ele, o senhor Santos Escárdua. Senhor Santos Escárdua, 9.1 não é para qualquer um. Até rimou, hein? Todo o nosso amor, todo o nosso coraçãozinho aqui para o senhor, fofura da vida. Que Deus continue derramando bênçãos na vida do senhor e de toda a sua família, viu? Parabéns e muitas felicidades. Amei isso aí, hein? Isso aí. Vou até fazer um coraçãozinho também. Faz também. Já que 91 merece também. Isso. Um beijo e parabéns, viu, para o senhor. Muito bem. Deixa eu aproveitar e mandar um beijinho aqui também para duas pessoas especiais que eu conheci hoje, ó. Doutor André e doutora Graziella também estão chegando em Guarapari com uma super novidade que vocês vão conhecer em breve aqui no Panorama. Então, um beijo especial para essa dupla aí que está chegando, ó, daquele jeito, está arrebentando. Então, doutor André, doutora Graziella, um beijo grande para vocês. Adorei conhecer vocês, tá? Beijo para a família e em breve vocês vão conhecer tudo aqui no Panorama. Muito bem. Olha só, eu falei que o intervalo foi tão curtinho. Foi o tempo da gente trocar de lugar. Será que o pessoal percebeu que a gente trocou de lugar? É para você falar, cara. Eu estava esperando que ia chegar uma mensagem ali falando... Ninguém comentou. O que aconteceu que vocês mandaram de lugar? É, gente, ninguém comentou nada. Nem deu para fazer o jogo dos sete erros. Já que ninguém perguntou, a gente não vai falar porque a gente trocou de lugar. Vai ficar um mistério no ar, tá? Ah, mas eu acho que ia chegar ainda. Não tinha dado tempo de chegar. Se alguém perguntasse, a gente ia responder. Ninguém perguntou, a gente não vai responder. Poxa vida, magoei. Vamos lá, tem dica agora top. Tem dica top nada. Não. Tem dica super top. E aí, já aproveitou essa super oferta? As ofertas aí do super top, se ainda não foi, meu amor, está perdendo tempo, porque essas ofertas aí são válidas até domingo, tá? Então, tem que correr para poder aproveitar esses super preços aí, ó, que cabem no nosso bolso. E tem mais ofertas, porque o super top é assim. Fala assim, não, não gosto de pouca promoção, não. Eu gosto de muita promoção. Do jeito que a gente gosta, né? A gente também gosta de muita promoção. As ofertas já estão aí na tela, as ofertas exclusivas aqui para o panorama, lá. Vou citar algumas. Contrafilé bovino, peça a vácuo, R$ 36,98 o quilo. Não, o contrafilé está muito barato, tem que aproveitar. Eu gostei também do hambúrguer, né? Para quem gosta de montar o hambúrguer em casa, olha ali, o hambúrguer está R$ 0,95. Tanto bovino quanto de frango. R$ 0,95 a unidade, tem que aproveitar, tá? A gente que tem criança em casa, tem que dar um jeito de economizar, não dá para ficar comprando sanduíche na rua todo dia, não. Então, vamos comprar essa carne de hambúrguer aí e fazer um sanduco em casa. Juntos em casa, compra o pão, o alface, a salada. Olha lá, cerveja Heineken também, o barril de 5 litros, R$ 109,99. Tem ali também o arroz saboroso, 5 quilos, tipo 1, R$ 18,99. E vou fechar com o quê? Com a sobremesa, pode ser? Pode, claro. O pacote ali do bombom garoto, R$ 34,99. Até porque está chegando a Páscoa, meu amor, já aproveita esse pacote de bombom aí, que está com esse precinho super em conta, para poder montar lá, né? Uma cestinha, de repente, fazer uma coisinha para Páscoa aí, já economizando também. Fazer uma gracinha ali para Páscoa. Pois é, porque não dá mais para a gente ficar comprando ovo de Páscoa para todo mundo. Infelizmente. É, para mim só, e quiçá. Foi o tempo, foi o tempo que a gente podia comprar ovo de Páscoa para todo mundo. Hoje em dia não dá mais. Então vamos comprar esses bombons lá no Supertop, montar a cestinha aí e dar de presente. Isso aí, boa dica. Viu lá no bairro Kubitschek? Isso. E aí, agora vamos dar uma olhadinha nos nossos balõezinhos, o que é destaque? Vamos, porque vocês estão daquele jeito, querendo saber das fofocas. Vamos ver como é que fecha a semana. Muito destaque ali, muita gente comentando, tem o título ali de jogo do Brasil, que vai ser um amistoso que o Brasil vai fazer amanhã, às 7 da noite, contra o Marrocos, que vai ser lá no Marrocos mesmo. Vai ser o primeiro jogo depois da perda na Copa, né? Eu estava nem sabendo que o Brasil ia jogar, para falar a verdade. Mas vai ser só um amistoso mesmo, a televisão aberta, a única que vai transmitir vai ser a Band, nem na Globo vai passar. Então vai ser um jogo, acho que vai passar meio batido esse jogo aí. O pessoal está comentando exatamente por ser o primeiro jogo pós-Copa, pós-derrota na Copa, na verdade. Enquanto que o primeiro jogo da Argentina, acho que foi ontem, se eu não me engano, arrebentou, né? Estava todo mundo esperando a volta da Argentina em campo, já que foi a campeã. Que foi a campeã, né? Tem a expectativa do que foi a campeã e do que não ganhou, né? Tem mais ali também, tem o nome da dupla Simone e Simária. Ai, gente, o que foi agora? Elas sempre dão entrevistas polêmicas, já reparou? Ó, Simone e Simária, Maiar Maraíza, Misericórdia. Parece disco arranhado. Toda vez que eu falo aqui dessas quatro, das duas irmãs ali e da Maiar e Maraíza, sempre parece que a notícia é repetida. E dessa vez também a Simária deu uma entrevista falando sobre... Assim, foi meio que uma indireta para a irmã, para a Simone, né? Que ela sempre ouvia muitas críticas sobre o jeito dela se vestir. E isso ela já tinha falado que a Simone fazia com ela. Então, ela falando isso de novo, reforça que ela está falando da Simone. Sim. Que ela vestia vestidos muito curtos, decotes que mostravam muito o peito. Ah, mas qual o problema? Cada um se veste como quer, né? E ela, inclusive, nessa entrevista, ela comentou que a roupa que ela veste não define o caráter dela. Então, ela se veste do jeito que ela quiser, para fazer show, para ficar em casa, para onde ela quiser ir. Ela vai continuar vestindo as roupas do jeito que ela quer, não é a Simone, a irmã, e não é ninguém que vai dizer isso para ela. Cada um se veste da forma que achar melhor e está tudo certo. Muito bem, isso aí. Nós dois, inclusive, estamos de pretinho hoje. Cada um se veste. Pretinho básico, né? Sextou. Sexta-feira combina com pretinho. E olha que nem era combinado. Um preto é sempre chique, né? Botar um preto chique, assim, de noite. Muito bom. É. Tem mais um balãozinho que a gente pode comentar ali? Coloca na tela para a gente, Ângelo. Tem também o nome do Kleber Machado falando... Eu devia ter puxado o link, né? Falando em Jogo do Brasil, Kleber Machado, que depois de 35 anos foi demitido da Globo. Menino, meu filho me deu essa notícia. E eu falei assim, o quê? Não acredito. Eu também não acreditei. 35 anos de Rede Globo. Foi dispensado mesmo pela Globo. Gente, o que a Globo tem contra os mais antigos, hein? Não vou dizer os mais velhos. É, porque depois de um tempo... O que a Globo tem contra a experiência dos profissionais? Não estou entendendo. É, lembrando que teve até uma polêmica. Uma mini polêmica, né? Não foi tanto. Na Copa do ano passado, que vários narradores foram lá para o Catar e ele não foi. Você lembra de dizer? Ele reclamou no ar, inclusive, que ele não foi convidado. Lembro. O Luiz Roberto, que é o outro narrador, foi e ele não foi convidado. Ele ficou transmitindo aqui do Brasil. Ele já não gostou muito dessa história e agora foi demitido. O fato é que essa parte jornalística, tanto esportiva quanto tradicional, os mais antigos estão rodando. Pois é, menina. E aí fica até a pergunta, quem será que vai ser o substituto do Galvão? Não. Eu achei que você falou assim, quem será o próximo a ser demitido? Quem será o próximo demitido da Globo? Não, quem vai ser o substituto do Galvão, né? Que também, ele, no caso, não foi demitido, ele pediu para sair, né? A Copa foi o último evento dele. Quem será o próximo demitido lá da Globo? A gente tem que ter, no mínimo, 30 anos de casa. É, tem que ter trabalhado lá muito tempo. Você imagina a rescisão dessas pessoas. O FGTS. E só mais um, para a gente encerrar esse momento aqui dos destaques, volta os nossos balõezinhos lá, tem o nome da Patrícia Ramos. Mais um erro ali da Rede Globo de televisão, na verdade do Globoplay, do G Show, que a Patrícia Ramos, para quem não conhece, é essa morena ali do lado esquerdo da foto. Ah, eu ia perguntar quem era. Ela apresenta a rede BBB, né? Que é para voltar para a internet. Sim, já vi no intervalo. Ela entrevista junto com a Vivian os eliminados do programa. Depois que eles saem, eles vão lá para o G Show, ela que entrevista também. Ontem teve uma entrevista com os sete que não entraram na casa, né? E a Patrícia, então, estava lá comandando. Quando saiu do ar a transmissão, o pessoal se dispersou, e aí fica uma tela, assim, obrigado pela sua audiência, fica uma tela lá no G Show. Só que esqueceram de cortar os microfones. Xiii, deu ruim. O microfone da Patrícia ficou aberto. E ela falou mal de alguém. E ela meteu o pau na Kay, que estava ali na foto também. Por isso que a Kay estava aparecendo nessa montagem aí. Ela falou muito mal da Kay. Falou uma palavra, eu acho que é uma palavra meio feia, não posso repetir aqui, mas chamou ela de tosca, de menina mimada, que fala mentira. O problema foi ela ou foi quem não cortou o áudio? Não, e sabe o que é mais engraçado? Que ela não está sendo criticada na internet por isso, ela está sendo apoiada. O pessoal não gosta da Kay, né? Então, o pessoal está falando, a Patrícia não errou, a Patrícia só falou verdades. Ela não está sendo criticada por causa disso, não. Porque o pessoal acho que não está gostando muito da Kay. O pessoal do áudio aqui da TV, fica esperto para cortar nosso áudio, hein? Por favor, na hora certa. Quando vai para o intervalo, se vazasse o nosso microfone na hora do intervalo. Ah, meu Deus do céu. Não ia ficar pedra sob pedra. Ia dar uma justa causa aqui, será? Eu acho que ia. Inclusive, a gente vai para o intervalo. Vamos ter certeza que vai cortar? Vamos quieto, vamos quieto. Olha, rapidinho, a gente volta já já, tá? Não sai daí, não. Fica quietinho, não vou falar nada durante o intervalo. Fica quieto. Deixa a gente focar depois. Já estamos de volta rapidinho, agora 7 horas e 26 minutos na nossa edição ao vivo. De volta, o bom de ser ao vivo é que você está participando, interagindo com a gente aqui no nosso WhatsApp, Josi. O Delmar Veloso, por exemplo, que é o nosso panorâmico lá de Camorugia, sempre participa com a gente. Mandou um abraço para a esposa dele, Sandra, e para o filho Lucas, que inclusive falou que o filho dele, Lucas, te ama, Josi, e quer te conhecer. Que isso, gente, qual a idade desse filho, meu Deus do céu? Manda aqui para a gente, vamos dar um jeito de matar essa vontade aí, vamos encontrar de pertinho. É, conhecer. Se for, ele está na foto do perfil com um menino aqui, se for, parece ser um adolescente. Vamos conhecer, vamos marcar um encontro aí dessa galera. Isso aí. E aí, tem o seguinte, tem aqui o Robson que eu falei lá de fundão. Sim. Ele falou, bateu a curiosidade, gente, por que vocês mudaram de lugar? Ele está querendo saber. Ah, não vou contar agora. Não, demorou muito para perguntar. Só que aí... Não, como ele é de longe, vamos contar. Não, mas calma aí, porque aí tem um outro telespectador aqui, Genaí, de Santa Rosa, ele respondeu. Ele respondeu certo? E ele acertou. Sério? O que ele falou? Nossa, telespectador, a gente está indo com o fubá, ele já voltou com o bolo, ó. Foi por causa da claridade em Josi, agora está top, não está estourando a claridade. Gente! Usou até termos de televisão. Meu filho, qual que é a sua profissão? Me conta aqui. Ele deve trabalhar. A gente está precisando de um profissional assim também. A gente está precisando de um quebra-galha aqui na TV Agora, para ele que saiba fazer de tudo. Ele usou até termo estourar, ele sabe o que significa estourar. Muito bem. Foi isso mesmo que aconteceu, tá? Para quem está vendo aqui, a gente mudou de lugar, não sabe por quê. Foi isso mesmo. Porque eu sou uma pessoa muito morena, entendeu? Aí, quando eu fico embaixo da luz, você sabe, né? Estoura. Ela estava estourando. Estourar significa ficar muito claro. Aqui na televisão a gente usa estourar. Isso. Mas também a gente está estourando na audiência também. Graças a Deus, meu amor. E sabe quem vai estourar também? É esse novo parceiro que está chegando aqui no Panorama. Esse vai ficar estouradaço, tá? Inclusive, eu sei que você foi lá conhecer de pertinho essa clínica aqui, ó. Clínica Freire Vieira, maravilhosa essa clínica, que não é tão nova na cidade, já tem três anos. Sim. Mas, menina, um padrão de excelência, de qualidade incrível, viu? E os profissionais? Demais. O atendimento também, incrível. Tudo, só tem elogios lá pra clínica. Inclusive, eu quero já ver essa matéria porque eu sei que você conversou com o doutor Eduardo, com a Marcela, então eu já estou curiosa pra saber como é que foi esse bate-papo e a gente acompanha agora. Olá, pessoal do Panorama. Hoje eu estou aqui na Clínica Freire e Vieira, Medicina e Odontologia. Hoje eu vou conversar um pouquinho com a doutora Marcela Freire, que já está aqui do meu lado. Tudo bem, doutora? Ótimo, tudo ótimo. Prazer. Prazer todo nosso, do Panorama, de estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Já quero que a gente conheça um pouquinho essa clínica, que eu entrei aqui, fiquei encantado. A clínica é maravilhosa. Já no começo, já quero fazer o convite pra você que está assistindo a gente também, vim visitar. A doutora Marcela, que vai conversar com a gente, ela é mais, apesar dela ser a gestora, ela está mais envolvida na parte de odontologia, que tem muitos anos já de bagagem nesse mercado. Não é isso, doutora? Sim, a clínica tem três anos, mas eu sou formada há 22 anos. E na área da ortodontia eu tenho 20 anos nessa atuação. Então, hoje a clínica, nós temos a parte da medicina, a parte da odontologia, mas a odontologia já com uma bagagem grande, né, atuando em todas as especialidades odontológicas, com profissionais especialistas, com profissionais experientes, pra melhor atender vocês. Isso aí. Você especificamente, qual é o diferencial que você trouxe aqui pra clínica aqui de Guarapari? E o que o pessoal vai conhecer quando chegar aqui na clínica? Então, hoje nós contamos com equipamentos diferenciados, que é scanner intraloral, a gente consegue fazer toda a documentação, toda a parte radiológica também em nossa clínica. Então, quando o paciente chega, ele consegue ser avaliado, analisado por completo, desde as suas imagens radiográficas, né, como também através de scanner. Então, facilitando todo o seu diagnóstico, viabilizando tratamentos que não eram possíveis fazer como aparelhos ortodônticos, invisíveis, os famosos invisalines. Também evita aquelas antigas moldagens, que é muito incômodo pro paciente, viabilizando tanto no tratamento de prótese, nas famosas facetas, né, nos tratamentos de implante. Então, esse é o grande diferencial. Também temos a câmera intraloral, que o paciente, quando ele chega pra fazer a sua avaliação, a gente consegue projetar o seu dente, o seu problema na televisão. Então, o paciente vê junto com o profissional qual é o seu problema. Então, tudo vai facilitando o diagnóstico e, consequentemente, quanto melhor o diagnóstico, quanto melhor a informação para o paciente, melhor ele vê a sua necessidade do tratamento. E o legal também é que vocês têm vários profissionais aqui de excelência, de qualidade, inclusive a própria doutora Marcela. Pode ser que você venha aqui, seja atendido por ela e todos esses processos que você citou, você vai acompanhando também, você está junto com o paciente, não é isso? Todos os processos da clínica são acompanhados diretamente por mim. Desde o início da primeira consulta e de acordo com a necessidade, ou eles ficam comigo, com a minha especialidade, que eu sou ortodontia, ou não, eles estão encaminhados para os outros profissionais que são da minha extrema e total confiança, e têm total excelência no atendimento. Então, eu faço um convite para vocês. A nossa clínica está de ponta, totalmente preparada para te tratar, para te receber. Então, venham, conheça. E com uma grande diferencial, hoje, para você que tem vontade de alinhar e nivelar, de corrigir o seu sorriso, mas por muito tempo não teve coragem, por aqueles velhos tratamentos ortodônticos, fios metálicos, breques, aqueles aparelhos que incomodam. Hoje, a gente tem no mercado aparelhos invisíveis, comercialmente falando, o Invisalign, que possibilita tratamento desde criança até o paciente da terceira idade. Então, gente, ficou viável, ficou possível de fazer tratamento. E é um aparelho muito mais previsível. Você consegue ver seu tratamento antes de começar, como é que vai ficar o seu tratamento. Você tira para higienizar, tem muito menor chance, risco de você ter problemas, de ter reabsorções, de você ter quebras durante o tratamento. E sem dizer que você, com curto tempo de tratamento. Então, vale a pena fazer esse investimento. Você que tem o seu sonho de alinhar, nivelar, deixar o seu sorriso bacana, faça esse investimento, invista na sua saúde, porque um sorriso transforma a vida da gente. E olha só, gente, que bacana também. Além da parte de ortodontia, especialidade da doutora Marcela, a gente também tem muito forte aqui na clínica que você pode confiar na parte também de implantes, não é isso? Sim, sim. Aqui na nossa clínica, os implantes são feitos, o nosso especialista, ele foi um dos primeiros implantes, implantodontistas da nossa região, daqui de Guarapari. E você, que usa aquelas próteses, aquelas dentaduras, que ficam soltando, que é difícil de se alimentar, que te constrange na hora de sorrir, de se alimentar, a gente tem a solução, existe a solução dos protocolos de implantes, aonde você faz implantes dentários e deixa essa prótese fixa. Então, você consegue se alimentar, você consegue sorrir, com muito mais segurança, te trazendo bem-estar, te trazendo saúde. Então, vale a pena você vir fazer uma avaliação e ver se o seu organismo tem condições de passar essa dentadura, que é móvel, solta, para um protocolo de implante e realizar o seu sonho. Isso aí, excelência em atendimento, qualidade também no que oferece. Você vai encontrar aqui na Clínica Freire Vieira. Tive o convite, você viu que o doutor Marcelo já fez esse convite, depois desse convite maravilhoso, tem certeza que você vai querer vir também conhecer de pertinho, porque as imagens que vocês já estão vendo aí da nossa clínica aqui, agora você vai vir pessoalmente também conhecer. Tive o convite, tive o convite. Gente, olha, agora também estou aqui para conversar com o doutor Eduardo Vieira, que também está aqui atuando na Clínica Freire e Vieira. E é o seguinte, doutor, primeiro lógico, quem vai assistir agora, talvez muitas pessoas já vão conhecer o senhor, porque o senhor já tem muitos anos de atuação aqui na cidade de Guarapari, não é isso? Isso, isso. Nós já estamos aqui há 21 anos em Guarapari, a gente tem uns 26 anos e meio de formado, fomos para São Paulo, fizemos residência, fizemos nossas especializações, e voltamos para Guarapari no final do ano de 2001. Sim, aí agora estão com clínica própria, aqui a Clínica Freire Vieira, e aí o senhor atuando na especialidade que é a ortopedia, qual é o diferencial que a gente encontra nessa área específica aqui na clínica? Bom, a clínica funciona já há três anos, eu me especializei primeiro em cirurgia do joelho, depois em traumatologia no esporte, a gente é membro dessas duas sociedades, e depois a gente entrou numa área de medicina regenerativa, e a medicina regenerativa ajuda muito nas dores articulares, em postergar uma provável cirurgia, até mesmo deixar de fazer uma provável cirurgia, em patologias degenerativas, em artrites, artroses, então a gente faz muito aqui na clínica, com uma certa frequência, intervenção guiada para o ultrassom, a gente usa esse aparelho de ultrassom, para jogar produtos para ajudar na regeneração tecidual, seja articular, seja tendinosa, seja muscular, produtos que ajudam a regenerar tecido, proliferar tecido, a lubrificar a articulação, a nutrir a cartilagem. É, assim como o senhor citou esse exemplo desse aparelho de ultrassom, que está aparecendo ali atrás, também na imagem, a gente encontra equipamentos de tecnologia, avançados aqui na clínica, que vão, como o senhor está falando, vão além do que até o que a pessoa está esperando, às vezes, está certo que vai fazer a cirurgia, às vezes nem precisa, né? Isso aí, isso aí. A parte nutricional é muito importante, a parte de exercícios físicos é muito importante, então tudo é um conjunto, né? O que nós fazemos de intervenção, e a parte alimentar e a parte física do paciente também é muito importante. Bom, gente, eu também já estou sabendo que aqui na clínica tem vários profissionais de excelência, a gente está conversando aqui com o doutor Eduardo, também com a doutora Marcela, vários profissionais que foram escolhidos a dedo, e quero saber, então, quais essas outras especialidades são oferecidas aqui na clínica. Bom, além de mim, ortopedia e traumatologia, tem a doutora Marcela e a equipe dela de odontologia, temos raiz-x médico e odontológico, temos cirurgião plástico, ginecologista, oftalmologista, cirurgião vascular, dermatologista, cardiologista, nutrólogo, proctologista, fisioterapia, temos uma sala montada de fisioterapia muito boa, e temos nutricionista. Então, tem muitos profissionais de excelência mesmo, como eu falei, para oferecer serviços para você, que eu tenho certeza que você vai ficar agora tentado a vir também conhecer essa clínica que está maravilhosa aqui no bairro Muxaba, aqui em Guarapari. Gente, que barato a gente ter uma clínica tão complexa, com várias especialidades aqui na nossa cidade, e uma clínica linda, super bem montada, estruturada. Devo confessar que o doutor Eduardo já me atendeu. Sim, e devo confessar que eu comentei isso com ele lá pessoalmente, ele falou que lembra de você. Lembra, eu tive um problema no joelho, meu filho, que pelo amor de Deus, foi o doutor Eduardo que me ajudou. Olha só que coincidência, está vendo? Super profissional. Um beijo para ele, para a doutora Marcela também. Olha, que clínica, estou encantada. Isso aí. Você viu aí na localização, deu para ver pela imagem, porque ali no bairro Muxaba, facinho de achar uma clínica daquele tamanho, linda, daquele jeito, para chamar a atenção. Não, eu achei legal, porque são vários profissionais no mesmo lugar, você viu ali, até fisioterapia tem. Tem cardiologista, tem proctologista, tem várias especialidades. Então, achei muito legal mesmo, concentrou tudo ali, e a população já está precisando de algum desses atendimentos? Sabe onde procurar a clínica Freire Vieira. Isso aí. Chegando agora no panorama também, sejam bem-vindos a essa clínica aqui, maravilhosa. Isso aí. Olha, eu estou dando um rabo de olho ali na TV, estou vendo que é 7h39, está na hora da gente ir embora, você acredita? Ah, mentira, já? Puxa, passa rápido esse negócio, hein? Esse programa foi papo, um centeiro, foi o tempo de a gente trocar de lugar e ir embora. Foi mesmo. Mas, ó, já desejo a vocês um final de semana abençoado, com muita coisa boa, alegria, descanso, porque segunda-feira estaremos de volta ao vivo, às 7h da noite, se Deus quiser, com muitas novidades para vocês, viu? Isso aí. Curta bem o seu final de semana, pode sentir saudade da gente, que a gente também vai sentir de vocês, viu? Com certeza. Beijo. Beijo no coração, até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho